Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num dia de acontecimentos incríveis aqui no Brasil. Meu amigo e minha amiga, pense na seguinte situação. Existe em algum lugar do mundo uma situação onde alguém que está sendo procurado pela justiça, que cometeu uma série de crimes e que está na beira, na bica de ter uma decisão judicial dura contra si, como solução para enfrentar esse tipo de realidade, convoca um comício? Pois bem, o inelegível está fazendo isso. Ele acabou de publicar um vídeo nesse sábado e resta saber se ele está ainda solto por aí ou se ele foi para uma embaixada qualquer, porque a decisão sobre o que irá acontecer com o futuro dele, futuro próximo, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, sobre algumas dessas perspectivas e mostrar que o bolsonarismo está como um conjunto de baratas tontas. Estão todos em desespero e alguns já estão prenunciando que serão presos e estão nas redes aí se lamureando e buscando auxílio, vejam só, com Elon Musk. Será que ele tem condição de fazer alguma coisa no nosso país, na nossa democracia, no nosso sistema político? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, é impressionante como é que alguns cálculos políticos e jurídicos são milpes nesse mundo do bolsonarismo. O Bolsonaro parece que não está contente com o que está se desenhando ao seu redor e ele busca cada vez mais um constrangimento guiado ali pelo Silas Malafaia ao poder judiciar especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Ele acha que se colocar muita gente na rua que decisões judiciais não serão proferidas aqui no nosso país. Ledo engano, estão apostando? Estão esperando o contato? Pois bem, o contato virá. E o Inelegível publicou agora mesmo esse vídeo aí. Eu sei que vocês não gostam, mas é importante colocar isso para registro aqui para analisar um pequeno trecho da convocatória que o Inelegível está fazendo e a justificativa para essa convocatória se isso faz algum sentido. Vamos lá. Grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Ah, então vai dar continuidade ao que aconteceu em São Paulo. Mas o que aconteceu em São Paulo? Queriam a foto, né? Tirou a foto. Enfim, colocaram a violinha no saco, não fizeram nenhum tipo de agressão ao Supremo Tribunal Federal, então. Mas quis fazer desse ato, né? Um momento de constrangimento das instituições aqui no nosso país, especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Discutindo. Levando informação para vocês, juntamente com a autoridade e o pastor Silas Malafaia sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também... Como é que é? Vai levar o pastor Silas Malafaia para falar sobre o nosso Estado Democrático de Direito? Mas com que autoridade? Ele que é um conspirador permanente contra o Estado Democrático de Direito. Vai lá para falar aquela patifaria que Supremo é o povo? Ou seja, querendo amedrontar, querendo constranger, dizer para o Supremo Tribunal Federal que ele não tem legitimidade, que ele vai ficar ruim, hein? Olha, está arriscado o senhor não ir nessa manifestação no dia 21, né? O senhor pode estar em maus lençóis até lá, né? O senhor pode estar dando motivos ao ministro Alexandre de Moraes. Ele que está ali com uma decisão ou decisões para serem proferidas, ele pode carregar nas tintas da sua caneta, né? Vamos lá. Vamos falar sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumindo hoje na Minuta de bom. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecerem. Em especial, cariocas e feministas. Vamos lá lutar pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Até lá, se Deus quiser. Vai lutar contra a democracia e a sua liberdade na elegível, porque o povo brasileiro não está tendo problema nenhum com a nossa liberdade, né? Pois bem, a conferir vamos ver, vou mostrar aqui para vocês mais outros desesperados. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, troca a defesa e contrata advogado que atacou Moraes. Eu mostrei para vocês o nosso encontro anterior, uma fala dele, né? Do advogado do Felipe Martins, dizendo que a solução aqui no nosso país para o sistema jurídico seria a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Que bacana, hein? Que escolha inteligente. Boa sorte, senhor Felipe Martins. E boa sorte, advogado, senhor Felipe Martins, porque vocês podem fazer um dueto mais à frente dentro da papuda ou em bango 8, porque o desembargador também está com a capivara aí. E ele disse coisas como essa aqui no julgamento. Ele foi defender o senhor Aécio Lúcio da Costa Pereira e o senhor Aécio parece que não se deu bem. Tomou 17 anos e 8 meses de cadeia. Depois dessa defesa aqui do senhor desembargador, ex-desembargador, né? Vamos conferir aqui, vamos lembrar. A minha solidariedade, a Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que estão presos, alguns meus ex-alunos da academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma coordenação. Isso não pode acontecer! Então, o que é isso? Chamou o ministro Alexandre de Moraes de torturador. Talvez essa turma toda preferisse ser analisada judicialmente por um senhor chamado Brilhante Ustra, que tinha métodos também que essa gente aprecia muito, né? Mas nos outros, se fossem praticados contra eles, provavelmente, né? Eles não gostariam muito, né? E aí, o mentor espiritual constitucional do Bolsonaro e do bolsonarismo irá para o dia 21 de abril, né? O dia de Tiradentes, dar aulas sobre democracia e Estado Democrático de Direito. Ele anda nas redes muito serelepe, né? Muito nervoso, né? Agora atacando aqui a Catanhete, a Eliane Catanhete, porque ela fez algumas observações, né? Sobre o uso da fé aqui no Brasil. Vamos acompanhar aqui. O povo evangélico dá dinheiro na igreja. Se tem algum pastor, ladrão, bandido, canalha, é exceção, não há regra. Inescrupuloso, cretino, tem tudo que é lugar, inclusive no jornalismo, como você! E pra destruir a tua tese preconceituosa de que pessoas com menos escolaridade e mais pobre são sensíveis ao imaginário, pra derrubar essa tua tese imbecil, é que em dezembro do ano passado, Lula... Gente, então, o homem tá virado no giraia, é mais um, né? Bom, a questão é a seguinte, tá falando aqui que se tem desvio de grana em igreja, né? Que esses representantes têm que ser questionados, representantes religiosos. Mas é bacana pra que um fiel que temente a Deus vá para uma igreja, dê o seu dízimo para pagar seguranças milicianos do pastor? Negócio complicado, né? Não sou eu que tô dizendo isso. Ele que tá confessando aqui nesse vídeo aqui, vamos lembrar, né? A bala com o meu, o ministério fora nunca vai ganhar. Então, deixa eu ver uma coisa pra você. Eu mesmo, na minha segurança, tenho oito policiais. Tem alguém da milícia? Não sei. Tem algum policial que trabalha em segurança em alguma igreja minha da milícia? Não sei. Eu não tenho bola de cristal, nem adivinhação. O senhor não sabe se tem policial miliciano, mas a lei não permite, tá? Que o senhor tenha policial fazendo a sua segurança. Aliás, eu imagino que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já deva estar levantando isso em relação ao senhor, né? Porque não dá pra usar esse argumento, né? Ah, eu não sabia que esses senhores armados e que fazem parte da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e que estão prestando serviço para mim, era uma coisa que não é legal, né? Não dá pra usar esse argumento, não. Então, logo o senhor que está cometendo essa infração penal, o senhor vai dar aula de direito constitucional, de Estado democrático e de direito, o senhor que se utiliza de policiais que o senhor diz que não sabe, como se o senhor não tivesse a obrigação de saber as pessoas armadas que estão com o senhor, pagos pelos fiéis da sua igreja, da onde eles vêm, da onde vem a sua origem, qual é o passado dessas figuras? Olha, tá complicado, né? Mas é o universo paralelo, né? O universo paralelo do bolsonarismo. E agora eles estão apelando para um Elon Musk, né? O bilionário, né? Sul-africano, né? Que tem histórias muito complicadas também. Hoje o senhor Gustavo Gaia, um desses desesperados, mandou essa aqui. Para censurar pessoas no Twitter, censurar a direita, perseguir quem publicava a hashtag pedindo voto impresso. E nós, obviamente, tentamos chamar a atenção lá fora para o que está acontecendo e Elon Musk, né? Acabou chegando até o Elon Musk, o dono da plataforma Twitter, uma das pessoas mais ricas do mundo hoje. Pois bem, o Elon Musk agora acabou de... Acabou não, né? Foi duas horas da manhã, ele publicou um tweet em resposta ao tweet do Alexandre de Moraes, que foi curioso e chamou a atenção. O Alexandre de Moraes publicou no dia 11 de janeiro, parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski, quando esse, né, estava saindo como ministro do STF para a sua aposentadoria. Então ele pegou um tweet qualquer, aparentemente ele pegou, ele foi no perfil do Alexandre de Moraes, pegou um tweet qualquer e publicou o seguinte, a seguinte pergunta. Why are you demanding so much censorship in Brazil? Por que você exige tanta censura no Brasil? Por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Aliás, será que o Elon Musk vai estar nesse, nessa micareta golpista 2, a vingança, também para dar aula sobre democracia e Estado Democrático e Direito aqui no Brasil? Se referindo aos ministros do STF, mas especificamente, obviamente, ao Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Desde então, esse assunto, o simples fato do Elon Musk ter publicado isso, chamou a atenção do resto do mundo. Tudo que o Elon Musk fala, comenta, ele leva... Bom, e aí o bolsonarismo ficou replicando o tweet do Elon Musk. Agora, o que que essa criatura tem a dizer sobre a nossa democracia, sobre o Estado brasileiro, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal? Entenda por que as eleições da Bolívia colocaram o empresário Elon Musk nos trading topics. Por que essa matéria? Porque o senhor Elon Musk publicou o seguinte, que as favas com a democracia na Bolívia, se eles tivessem que roubar todo o lítio da Bolívia, eles roubariam, eles destruiriam a democracia da Bolívia e ponto final. Então, é esse democrata, essa figura, que o bolsonarismo está tentando agora trazer para o seu colinho, para embalar, junto com Silas Malafaia, a favor de um criminoso que está com uma espada sob a sua cabeça, espada essa segurada, com as duas mãos pelo ministro Alexandre de Moraes, junto com os outros ministros do STF que certamente lhes dão sustentação e também do sistema constitucional brasileiro. Então, vamos ver no final da história quem é que vai se sair melhor no meio desse embate. Gente, lembrando que o Elon Musk, ele é uma figura meio complicada, para dizer o mínimo. sul-africano, nasceu num país na época do Apartheid e o seu papai, que já era um milionário, já ganhava dinheiro explorando jazidas de esmeraldas em Zâmbia. Então, ele disse certa vez que era tanto dinheiro que ele ganhava naquele país miserável, tirando as riquezas daquele povo, que não dava nem para fechar o cofre. Então, tudo se conecta, os extremistas do mundo, enfim, que viram um ou outro, uma figura como Elon Musk, servem de referência para os insanos, as baratas tontas aqui no nosso país, que estão cada vez mais medindo forças com a democracia, com o poder judiciário. Provavelmente o inelegível, depois de ter publicado esse vídeo, ele não deve estar sendo encontrado no momento e porque ele deve estar esperando aí qual tipo de decisão que o ministro Alexandre de Moraes dará na sua direção e na direção dos outros, né? Eu estava fechando aqui o vídeo, gente, até me esqueci aqui, eu ia mostrar isso aqui para vocês, que no final aqui do vídeo da criatura, ele fala aqui do seu futuro também, né? Vamos ver se pega aqui. Já está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Está com medo de ser preso. Toda razoabilidade de censura, toda razoabilidade de regulamentação e de perseguição por parte da máquina estatal. O mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. Segunda-feira, uma comitiva de deputados, nós vamos lá para a Europa também para continuar fazendo, mostrando as evidências da perseguição que está acontecendo aqui no nosso país, principalmente por parte do Alexandre de Moraes contra a direita e conservadores, e nós vamos denunciar no parlamento europeu. E essas denúncias continuarão. Soube recentemente que o Alexandre de Moraes está criando uma narrativa para me perseguir e me prender também. Uma coisa, assim, surreal, mas a intenção é nos intimidar para que a gente pare. Posso ser preso? No Brasil que a gente vive hoje, qualquer pessoa que lute por liberdade e democracia corre risco de ser presa. Mas é melhor que eu seja preso do que os nossos filhos. Bom, eu prefiro que o senhor seja preso também do que pessoas inocentes, né? Então é que as suas vozes aí, que a sua voz seja escutada. E detalhe, né? O senhor está indo para a Europa fazer turnê golpista com o meu dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro? Isso merece esclarecimento também, viu, senhor Artuleira? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Filas que andam, vida que segue. Tchau.